Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aposto que o torcedor atleticano tá feliz, dois jogos no Campeonato Brasileiro, duas vitórias, uma liderança momentânea, né, já que vai dar o comecinho do campeonato ali, quem ganhar nos dois jogos vai acabar ficando lá na frente, e os dois atléticos, acho que são os únicos times que conseguiram vencer as duas partidas. Então, até agora, o Atlético é líder do campeonato. Pra muita gente, o campeonato já podia até acabar hoje. Acabar logo o que é campeão, o que se recebe logo. Mas, vamos falar sobre um jogador específico, vocês já viram na thumb, vocês já viram no título, não adianta ficar fazendo suspense, que é o Abner Vinícius. O Abner que vem dominando essa lateral esquerda, passou de uma peça ali do elenco pra um titular absoluto, e vem jogando muito bem, calando até minha boca, como botei na thumb, né, é um jogador que recebia muitas críticas, um nível de atuação realmente muito baixo, principalmente em 2019, mas 2020 cresce, e cresce bastante, vira uma das referências técnicas do time, jogando de uma maneira diferente, mas a gente vai passar por toda essa situação do Abner Vinícius, mas eu como jornalista, eu gosto de boas histórias, então acho que a gente tem que olhar cada história especificamente, cada trajetória de jogador especificamente, pra gente entender o macro. E o Abner se destacou muito na ponte, teve um começo de carreira de muito destaque, a ponte preta que é um time que revela bons jogadores, a gente está trazendo o Ravanelli agora, existem outros bons nomes que surgiram da Macaca, então ele sai de um clube que dá essa atenção pra base, até por todas as limitações econômicas que a ponte preta tem, e estão surgindo um destaque, já joga. E consegue esse destaque absoluto muito cedo, é um jogador que dá uma resposta muito imediata, fazendo grandes partidas, grandes gols, era um cara que marcava seus golaços, acredito que vai aparecer o gol dele de fora da área, tem um gol dele, se eu não me engano, contra o Paraná, pesquisa aí, um golaço, aço, 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 batido de fora da área, aí beleza, aí começa vários clubes olharem o garoto, esses clubes fazem propostas milionárias, clubes até de fora do Brasil, o Atlético ganha essa concorrência de Corinthians, de Porto, de Sporting, que acho que foram os times que mais vincularam o interesse no Águia, e eles chegam no Atlético, um Atlético vivendo uma grande fase, um Atlético que passava por um processo de títulos, tinha acabado de ganhar a Sul-Americana, ali no processo de ganhar a Copa do Brasil, então chegava num momento meio, cara, é um garoto, vai precisar ter seus momentos de adaptação, preparação, para você entrar dentro de uma engrenagem que está funcionando muito bem, existe uma pressão hoje, a Ponte Preta está no nível X, no patamar X, disputando campeonatos, numa competitividade X, e o Atlético, de maneira completamente diferente, num nível muito superior, o Atlético é elite do futebol brasileiro, e não tem muito como discordar, e as partidas que o Abner estava entrando, ele não conseguia corresponder, eu era até um dos críticos, fazia meio um jogo bom aqui, um jogo bom ali, eu realmente esperava ver mais do Abner, nesse momento inicial dele com a camisa do Atlético, mas isso aí é uma notícia da situação do irmão dele, uma situação que acabou não tendo um desfecho positivo, mas aí a gente para para pensar, cara, o garoto teve essa mudança toda, o garoto tem uma situação muito complicada na família, e ainda precisa, enfim, jogar o melhor do seu futebol, o que fez ele chegar até aqui, eu fico pensando, é complicado, cara, se no meu trabalho eu não estou bem na vida pessoalmente, eu não consigo render 100%, ainda imagina um jogador de futebol que precisa dar uma resposta para milhões de torcedores, então comecei a entender por que o Abner estava tão tímido, por que o Abner estava tão preso, por que ele não conseguia se soltar, mostrar aquele jogador da Ponte Preta que fez a gente fazer aquele grande investimento, acho que muito da cobrança em relação ao Abner Vinícius também passava pelos valores que foram pagos pelo jogador, lateral esquerda, a gente sabe que é uma posição difícil, então o Atlético já garantiu para não dar brecha para o mercado, porque, cara, vários e vários e vários e vários times vem sofrendo aí com a lateral esquerda, o Atlético tem boas opções, aliás, que o Márcio, apesar das limitações defensivas, algumas situações de concentração que não vem dando certo, o Márcio é uma boa reserva, e o Abner vem dominando bastante a posição, então, entendendo todo esse contexto de mudança muito brusca de um time de um patamar X para um patamar Y, uma engrenagem que já estava dando muito certo, a situação do irmão dele, a pressão pelo valor investido, a gente falava, cara, tem um caminhão nas costas desse garoto, esse garoto precisa de leveza, esse garoto precisa fluir, e a reta final do Campeonato Paranense permitiu isso, entrou no segundo jogo contra o Londrina, num contexto bem específico, fazendo a saída de bola, numa mudança de estilo de jogo do Dorival, um jogo que combina muito mais com ele, acho que por ser jovem, até pela proximidade de períodos ali com o Renan Odde, a torcida imaginava um lateral ofensivo, um lateral de corredor, um lateral que atacava muito tempo, atacava durante todo o jogo, e não é isso que é o Abner, o Abner é diferente do Odde, o Abner é um jogador de um bom passe, muito bom fisicamente, consegue voltar, fazer recomposição, atacar, mas não pelo corredor por dentro, vou botar um print do jogo de ontem para vocês, mostrar esse print, até na live, que mostra como o Abner hoje, é um quarto homem de meio campo em vários momentos, um segundo homem ali, acho que em um contexto que o Márcio, volte e volte bem, dá para botar o Abner, até como meio campo, porque ele vem jogando naquela faixa de campo, e indo muito bem, então ele deu sorte do Dorival chegar, e ter um jogo que combine mais com ele, um jogo mais de passe, um jogo para gerar fluidez através da bola, e o jogo posicional prega isso, gerar fluidez através da posse de bola, a posse de bola não é o fim, a posse de bola é o meio para chegar até o gol, gerar espaço através da posse de bola, o Abner é um cara com passe muito bom, dificilmente perde a bola, dificilmente erra um passe, então os contextos que antes eram completamente adversos, vão se abrindo, essa leveza vem surgindo, as boas atuações vêm surgindo, devido naquele jogo contra o Londrina, então hoje, se a gente tem um Abner totalmente titular, é porque toda a situação mudou, a concorrência também, o Márcio caiu bastante, do futebol que ele apresentava no passado, e ainda teve um probleminha que não pode jogar, então mais minutos para o Abner, o Adriano acabou deixando mais minutos para o Abner, e ele conseguiu aquilo que ele queria, sequência, o Abner está tendo sequência, o Vitinho está tendo sequência, o Halter está tendo sequência, então para esses jogadores jovens, a gente quer sequência, esses jogadores precisam de minutos para render, e o Abner vem rendendo muito bem, sendo um lateral construtor, um lateral que participa do meio campo, como vocês puderam ver, um lateral diferente do Lodge, Abner e Lodge são jogadores diferentes, mas o Abner pode ser tão potente quanto tão, enfim, tão incisivo quanto o seu potencial, se eu pudesse fazer uma comparação, acho que o Lodge é mais Marcelo, um lateral que vai e ataca, é veloz, enfim, é quase um atacante em vários momentos, e o Abner é mais Felipe Luiz, defende melhor, tem uma participação ali na criação da jogada, quase um articulador, então vejo esse crescimento do Abner, partindo também do contexto que ele se encontra hoje, uma mudança de estilo, uma mudança da vida pessoal, nele, apesar dos problemas não terem sido resolvidos tão bem, foi uma situação que passou, então ele começa ali da melhor jogar de maneira mais leve, e a gente já vê ele como uma referência ali, hoje a gente falava, se a gente falava que o lado esquerdo do Atlético, em vários momentos não vem rendendo, quase lido com o Carlos Eduardo, a gente já vê uma partida muito boa, tanto contra o Fortaleza, quanto contra o Goiás, de abrir Vinicius Vitinho, então o lado esquerdo ganha uma cara nova, ganha uma cara mais jovem, de jogadores que na temporada passada souberam esperar o seu momento, muita gente fala de Jajá, de Petrinho, mas eu acho que o processo no Atlético é passo a passo, é degrau, é degrau, não adianta você querer pular dois, três degraus, porque vai dar errado, e o Jajá em um certo momento acabou pulando, e criando uma responsabilidade muito grande para ele, que ele não deveria ter, e esses jogadores que lutam por espaço, precisam criar uma expectativa ali moderada, e entender que vai chegar o seu momento, como chegou do Halter, como chegou do Vitinho, como chegou do Eric, como chegou do Abner Vinicius, então eu vejo de maneira muito positiva essa fase, fico muito feliz, que um jogador jovem, eu não torço contra ninguém no Atlético, eu sei que vocês podem lembrar as minhas críticas em relação ao Abner, mas eu não torcia contra ninguém, eu analisava o nível de atuação dele, mas dá para entender, eu expliquei no começo, porque ele não estava rendendo tão bem, e não só porque estão dentro de campo, mas porque estão fora de campo também, e agora é um jogador que parece que está pronto para jogar bola, parece que está leve para jogar bola, a gente vê os bastidores do clube sempre brincando, parecendo ser um cara divertido, um cara de grupo, chama até de Roman Pierce do Velocity Furiosos, então um jogador que fico feliz vendo o sucesso dele, é uma posição muito difícil, o Atlético parece ter acertado ali a lateral esquerda, mas na lateral direita ainda quero ver a volta do Eric, quero ver mais momentos do Kelvin, porque o Atlético se consolida com um setor defensivo muito forte, Santos no gol, você tem várias opções na lateral direita, a zaga com o Thiago Lennon, o Felipe Aguilar, o Pedro Henrique, o Cachal, o teu próprio Edu, na lateral esquerda o Abner, ali na entrada da área você tem o Wellington, você tem o Richard, então é o que eu venho falando durante muito tempo, para o Atlético fazer um bom campeonato brasileiro, ele precisa não sofrer gols, o sistema defensivo é essencial, até mesmo por uma irregularidade que é normal do sistema ofensivo, vai ter jogo que o Atlético não vai marcar, uma sequência muito boa marcando, desde que o futebol voltou, só não marcou nenhum jogo, mas vai existir momentos que o Atlético não vai marcar gols, e a defesa precisa garantir empate, ou um jogo muito apertado, muito concorrido, Atlético, medo, fora de casa, se a defesa não sofrer gol, já é um primeiro momento para o Atlético ganhar a partida, então todo esse sistema defensivo do Atlético, depende muito de todo mundo estar bem, e na lateral esquerda, acho que a gente não tem muito problema não, porque o nível de atuação do Abner está altíssimo, então Abner, não vou pedir desculpa, porque eu estava analisando o momento, mas é muito bom ver você calando minha boca, viu garoto, tamo junto, é nóis, viu?